Olá, meu nome é Cida e eu sou zootecnista e também criadora de galinhas. Nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre... Hipercol L. Você sabia que tem prazo de carência? O Hipercol é um excelente antiumíntico ou vermífugo, muito utilizado para o tratamento dos vermes gastrointestinais e pulmonares nas aves. O principal sintoma que indica a presença desses vermes nas aves é a ronqueira. Muitas pessoas me perguntam qual o prazo de carência para o consumo de carne ou ovos de aves que foram tratadas com Hipercol. Ovos e carne só deveriam ser consumidos após a confirmação através de testes de que estão livres de resíduos de medicamentos em níveis que possam causar danos à saúde humana. Infelizmente, na bula do Hipercol não consta o prazo de carência. E muitos vão pensar que não há problema algum em consumir a carne ou os ovos. Porém, pode sim acontecer reações adversas. O Hipercol é composto de cloridrato de levamizol. Isso quer dizer que o Hipercol é um nome fantasia. O produto que está dentro da embalagem é que se chama cloridrato de levamizol. O consumo de carne ou ovos contaminados com Hipercol pode causar diversos problemas de saúde, tais como reação alérgica, enjoo, vômitos e diarreia. Em casos mais graves, o consumo de ovos ou carne contaminados pode causar danos a órgãos como o fígado e os rins. Existem centenas de pesquisas científicas sobre os efeitos do cloridrato de levamizol quando utilizado como vermífago para as galinhas. Caso você queira se informar mais sobre esse assunto, eu vou deixar na descrição alguns links dessas pesquisas. Também vou deixar na descrição o link de um vídeo onde eu explico como utilizar o Hipercol na forma correta. Bem, ficou concluído nessas pesquisas que somente após o nono dia do término do tratamento, o resíduo do cloridrato de levamizol encontrado nos ovos ficou abaixo do nível de risco para consumo humano. Já para o consumo da carne, foram necessários 18 dias após o término do tratamento para que a carne se tornasse segura para o consumo. Peço que compartilhem esse vídeo nos grupos de criadores e de amigos. Vejo muitas pessoas criando aves buscando uma alimentação mais saudável e não sabem disso. O Hipercol é dos mais eficientes medicamentos quando o assunto é verme na traqueia. Porém, é preciso respeitar o prazo de carência. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir! E aí E aí Obrigado.